Rodrigo Lacerda, diretor da FCA aqui no blog do Matheus Silva. Rodrigo, mais uma colação de grau aqui no Instituto de Formação de Educadores. Fale um pouco sobre esse momento. Boa noite a todos da cidade de Brejo Santo. Boa noite, Matheus. Esse é um momento muito importante no qual 26 alunos daqui do Instituto de Formação de Educadores se formam e vão atuar na educação básica, na educação de Brejo Santo e da cidade-se por vizinha. E aí é o compromisso da universidade formar professores qualificados para cada vez mais fortalecer a educação de Brejo Santo e do Carilho Oriental. Quero agradecer também a parceria com a comunidade e sem essa parceria a gente não teria conseguido avançar. Um abraço e boa noite a todos. Rodrigo, aproveitando a oportunidade, qual a expectativa para esse ano aqui no IFE agora com o novo curso de pedagogia? Apesar de ser um ano bem difícil do ponto de vista político, mas a gente está muito otimista, o curso de pedagogia está sendo uma boa procura. Inclusive, aproveito para convidar toda a comunidade no dia 27 de fevereiro, aula inaugural, temos a palestra do Deputado Federal de Ivão Alencar falando sobre o contexto da educação nacional com o ponto no FUNDEV. Então a gente está muito otimista com a criação do novo curso e com a ampliação do Instituto de Formação de Educadores. Porque a nossa missão é justamente servir a comunidade. Queremos agradecer aqui a participação, Rodrigo Lacerda, diretor aqui do IFE, o FCA Embreve Santo. Obrigado, Matheus. Boa noite.